Ah, acho que acertei. Tá, meus amigos, temos aí com o carro vazio, achei que eu ia ficar de touco, de pijama, mas não. Clarion, uma carradinha, tô indo lá pra me enviar, carregar. Nem sei onde é que eu tô aqui, sei lá onde é que eu tô aqui. Temos aí pelo GPS, né? Vamos ver onde é que ele vai levar nós. Tomara que não arca nós nenhuma boca escura, né? Tu é louco. Só muito trânsito, né? Eu nem sei onde é que é isso aqui, cara. Comei nem goiá. Ai, ai, ai. Vamos lá na MBA carregar uma chapinha de perro. E tudo certo, né? Fizeram uma pergunta. Se eu já pensei algum dia em parar de viajar. Ou se eu já pensei em parar de viajar. Tipo assim, eu pensar assim, ó. Vou parar de viajar. Nunca pensei. Mas que eu já desanimei, assim, tipo, mano. Eu já desanimei umas três vezes de viajar. As três vezes que eu desanimei de viajar foi quando eu tomei o ateigo. Que eu até fiquei um ano sem viajar, em depressão em casa. Quando eu tomei o ateigo, quando eu entrei no válvulo lá com o VM. Eu também desanimei. Não queria viajar mais. Pelo fato de ter batido. Isso que eu falei, olha. Não sei, pra... Isso desanima qualquer um. Uma tombada desanima qualquer um. Uma batida desanima qualquer um. Foi igual quando eu bati o carlinho azul. Eu também queria parar de viajar. Eu falei, não. Vou parar de viajar. Eu vou embora. Não sei o que. Eu queria ir embora. Eu tava decidido de ir embora e parar de viajar. Dei a Renata e o Marcio falaram pra mim não parar, né? Não desistir, coisa nada. Daí por isso que eu não desistisse. Não, eu tinha parado. Porque, olha, a pior... Como é que eu vou te... O incentivo mais grande pro cara parar de viajar, querer parar de viajar, mesmo o cara gostando, é acontecer um acidente, acontecer alguma coisa. O cara desanima. Eu, principalmente, desanimo, né? Eu creio que com quem acontece isso seja assim também. O Caio também, quando tombou a pezinha lá, ele desanimou, queria parar de viajar e coisa nada, mas daí não se voltou. Porque o cara fica assim, tipo, ah, é foda, né? O cara bateu e coisa nada, destruiu os bagulhos dos outros. O cara desanima. Tipo assim, então eu querer assim, ah, tô viajando, tô de boa aqui e falar, não quero viajar mais, nunca aconteceu. Eu já desanimei de viajar quando eu bati nos meus acidentes. Meus acidentes eu já desanimei de viajar. Agora, eu querer desanimar, assim, tipo, parar de viajar sem motivo, sem nada, nunca passou pela minha cabeça isso. Careto trova aí também, né? Já, meus amigos, e creio que pra todo mundo ser isso, mas não é tanto o cara querer desanimar, porque isso é uma fatalidade que o cara não quer, com certeza, né? Ninguém quer bater um caminhão, ninguém quer tombar um caminhão. Mas isso aí acontece, né? Acontece só porque ele tá aqui, então, digamos assim, é consequências, né? O cara tenta evitar, mas não acontece. Então, é falhas do cara, né? Falha do ser humano. O ser humano não é perfeito, né? Então, acontece. Agora, o cara querer desanimar por causa disso, daí não dá certo. O cara fica desanimado em tudo, mas não adianta. Tá, meus amigos? E é isso aí. E creio que eu que nunca vou parar de viajar, sei lá. Eu nem me vejo fazendo outra coisa, tipo assim. Porque eu voltar pra uma empresa, eu nunca vou voltar. Então, é... Se eu parar de viajar, é pra trabalhar na roça de novo. Com o Marquinho lá. É o único lugar que eu vou. Se eu parar de viajar, ó, vou parar de viajar. É vazar pra trabalhar na roça. Quer estudar, eu não vou. Nunca gostei de estudar, então... Se eu parar de viajar, é pra voltar pra roça. Madinha, roça. Show. Tchau, obrigado. E vamos dar a luz lá pra cá, bis, pra carregar e... Vai dar uma boa. Conseguir fazer três essa viagem, três viagens essa semana de novo, tá bom. Dá só o olho. Só o esproque. Eu conversando aqui, nem eu esqueço do GPS, nem deu boa. Tem que entrar lá na frente, só. E aí, agora, e agora, e agora, e agora, e agora? Tem que subir ali, hein? É aqui mesmo. Não é doido. Tchau, obrigado. Senão eu vou me perder. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.